Prepare o seu coração Pras coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Sim, Ivan Monteiro, você como um radialista e jornalista Realmente combativo Essa questão da cidade de Calcaia De ter muita coisa feita, mas ter pouca coisa divulgada Realmente é a comunicação? Olha, o grande problema é o departamento de comunicação Eu sei que existe lá mais de 5 pessoas no departamento de comunicação Mas eu sempre digo aqui no meu programa Na Boca do Povo Que eles estão, no futebol tem uma frase que a gente diz É o pessoal do come e dorme Eles estão lá, eles não estão atuando Mas deixa lá, está de stand-by O departamento de comunicação da prefeitura Está lá ganhando dinheiro nosso Nós pagamos os impostos, o dinheiro vem para poder Eles trabalhar, mostrar as ações do prefeito E o prefeito é prejudicado porque o departamento de comunicação Não traz as suas ações São várias obras que estão sendo realizadas Enfim, essas empresas que estão chegando em Calcaia Porque hoje qualquer empresário, pequeno ou grande porte Quer se instalar em Calcaia Existe aí uma política de governo que é a regularização fundiária Que é uma política do prefeito Washington Ou seja, a gente sabe que em Calcaia 70% dos imóveis Não tem o título de propriedade Então o que acontece? O prefeito está querendo, com essa política de governo Regularizar essa situação Ou seja, dar o título de posse para o cidadão Mas ninguém vê a ação da Secretaria de Comunicação Trazer essa informação para a população Muita gente aí, louco para poder regularizar o seu imóvel Seu terreno, porque a maioria é invadido A maioria é posse Tem gente que nem sabe que existe essa política de governo Que o prefeito Washington está querendo fazer Eu até digo, olha, o prefeito Washington vai ficar para a história de Calcaia Primeiro, é o primeiro prefeito a ser reeleito no município E segundo, se ele realmente regularizar o papel O dono do imóvel chama o papel Quando ele tiver o papel que possa O documento que é dono daquele imóvel Ele nunca mais irá esquecer o prefeito Washington Mas aí cadê o setor de comunicação? Para poder mostrar para esse povo Que o prefeito está trabalhando Para fazer com que ele tenha esse título Sobre você é da área esportiva, né? Tua origem é da área esportiva Copa do Mundo esse ano Calcaia não poderia ser um local de treinamento De alguma seleção? E quando o secretário de esporte aqui, Silvio Lobato Diz que o esporte, o estado municipal é o câncer do esporte em Calcaia Como é que você entende isso? Lamentável Eu como prefeito da cidade Se eu fosse o gestor Na hora que ele deu essa informação na câmara municipal Eu estava lá presente Na mesma hora eu tinha mandado assinar a exoneração do secretário Ele provou que não tem condições de estar à frente de uma pasta De tanta responsabilidade Da qual eu fiz parte na gestão do prefeito Juracir Magalhães Que eu considero o maior prefeito da cidade de Fortaleza Ele mostrou incompetência Embora eu saiba que ele praticou basquete Ou foi vôlei, foi atleta Mas ele mostrou que não tem competência Ele dizer que o estado municipal é o câncer da administração Não só dele, mas também do prefeito Lamentável o secretário é dar essa informação Porque eu hoje acredito que todo prefeito que se preza Tem que se preocupar com o esporte E uma cidade como Calcaia Onde a gente sabe que tem vários campos de futebol A gente vê várias modalidades esportivas E hoje Calcaia não tem um estado municipal Que está lá, um estado pronto Mas há cerca de oito anos O estado está sendo feito uma reforma E essa reforma não sai do papel É lamentável E com relação à Copa do Mundo Olha que o prefeito é ligado ao governador O governador tem hoje É o carinho do povo cearense É um desportista É um grande administrador E o prefeito tivesse se unido ao governador Hoje nós teríamos seleções Já passou a Copa das Confederações E agora a Copa do Mundo Nós estamos já bem próximos Nós não temos uma seleção de fora Treinando o município de Calcaia Poderia ter conseguido Viabilizar uma verba Ou quem sabe um melhoramento no estado E o estado estaria pronto Nós temos hoje O Vila Galé Que é considerado um dos maiores hotéis Hoje do Nordeste Poderia também estar Acomodando uma seleção Ou a brasileira Ou outra seleção Aqui seria também um marco Para a nossa história Para o nosso município Que nós estamos chegando A 200 mil eleitores E na próxima eleição Para prefeito Nós teríamos segundo turno E vamos mais pegando o gancho Aí no esporte É quando o secretário diz isso Câncer Ele não poderia dizer Que na verdade O dinheiro Os 800 mil e pouco Que foram jogados Do Ministério do Esporte Para reformar o estádio Não foi aplicado E ele também não poderia dizer Não Na verdade o dinheiro Não foi aplicado O que acontece É que nós vamos Na iniciativa privada Buscar recursos Para poder Se eleições treinarem aqui Fazer a divulgação da cidade Não poderia não Ser outra fala do secretário É Faltou O jogo político Faltou A A Comunicação O jogo de cintura Que a gente fala Ele não foi Ele foi até deselegante Com o próprio prefeito É verdade Porque quando ele diz Que o estádio é um câncer Ele não Não só está Fazendo Com que ele Na sua administração Como Secretário de Esporte Não está tendo condições De trabalhar Da mesma forma Ele está dizendo Que o prefeito Também não está Sabendo atuar Na área de esporte É lamentável Porque Muitos secretários Atrapalham Até Às vezes O trabalho do prefeito Do grande gestor Porque eu vejo muitas coisas Que muito secretário Não sai do seu piro Não tira o seu bumbum Da cadeira Eles não vão Porque eu acredito sim Que se Assim como o prefeito Como o secretário Ele tem que ir À rua Por exemplo Ele é responsável Pelo mercado Ele tem que ir no mercado Ver como é que está As obras Ele é Aquela obra lá Da maré Do mar Ele tem que O secretário de infraestrutura Tem que andar lá O secretário de infraestrutura Tem que andar Para ver como é que está O calçamento Como é que está O asfalto Se no interior No sertão Está precisando Passar uma patrol Tem que fazer Um desmatamento Só que muitos dos secretários Não saem do seu biro E aqueles que estão Mandados aí ao campo Trazem as informações erradas Ou seja, não passam as informações E fica tudo engavetado Falar em secretário Você sabia que Não sei Na câmara Sempre eles recorrem a isso O último prefeito Que mandou bater as estradas Aqui em Calcaia Foi o Domingão Você já ouviu isso? Já E o secretário de agricultura Que temos aí Por que ele não manda Bater as estradas Rapaz O pessoal ainda se lembra Do Domingão O que você acha Que um secretário desse Tem eficiência? O pessoal sempre gosta De lembrar Das viúvas O que aconteceu Você como gestor Você tem que partir Do princípio seguinte O que passou Passou Daqui pra frente A administração É O Austin Góis Eu vejo que o Dr. Austin Ele tem habilidade Ele é político Ele trabalha lá mineiro Às vezes calado De repente A gente toma conhecimento Do que está acontecendo Mas há também Uma morosidade Com relações Às atitudes Que vem do governo Municipal Que muitas vezes É atrapalhado Pelo próprio secretário Que é responsável Pela pasta Você vê O centro administrativo Há uma grande preocupação Da população Porque Em Calcaia Apenas três imóveis São Da prefeitura O resto Ela paga aluguel Ou seja A prefeitura Só tem três imóveis Própolis E a construção Do centro administrativo Traria um benefício Enorme Para a prefeitura Para a população Porque Iria para lá Todas as secretarias A prefeitura Deixaria de pagar Aluguel E ia ter o trabalho Apenas da manutenção Do prédio Maracanau é assim Então Eu acredito Que falta força Também Do seu secretariado Que o prefeito Sozinho Ele não faz nada É igual um time de futebol São onze jogadores E aqui o prefeito Municipal Tem o seu secretário Mas também Para fazer com que A política ande E isso não acontece Mas você sabia Que o arquiteto Fausto Nilo Fez um projeto De desenvolvimento urbano Para Calcai Que contemplava O centro administrativo Foi pago esse projeto E nunca saiu do papel Você sabia Que tem esse projeto Mas esse é Que é o grande problema O Elio Projeto existe Certo Agora O problema É você É dar continuidade Você trabalhar Eu vejo aí O Deus em Filho Que quando entrou Na secretaria Vem na Na Câmara Municipal O Deus em Considero ele E o E o Tanilo Benezes Os dois grandes Políticos de Calcai Os dois grandes Articuladores Agora Vamos voltar Ao O Deus em Filho O Deus em Filho Ele tem um projeto Bonito No papel É uma coisa Maravilhosa Ele parece que Foi Economista Ou fez Administração de empresa Porque ele Faz um trabalho É sociólogo É sociólogo Ele faz Ele está fazendo Advocat Direito Ele faz um trabalho De OIM OIM é organização Inetro Que eu já trabalhei Em grandes empresas Fiz isso Só que ele leva No papel Na Câmara Municipal Mostra Olha eu vou fazer isso aqui Um trabalho nas escolas Um trabalho educativo No mercado da Calcaia Nos transportes coletivos Nas comunidades Que é com relação A educação do lixo Mas isso só ficou Só na